Experiência divertida! Fazendo suco! Princípio científico Dissolução, difusão Materiais Copo plástico transparente Copinho Supo em pó na cor e sabor desejado E palito de sorvete Hora de conversar! Vamos levantar algumas hipóteses? A água tem cor? Tem sabor? Tem cheiro? É possível mudarmos a cor, o cheiro Ou o gosto da água? Como? Vamos ouvir as hipóteses da criança Agora é hora de explorar O adulto oferecerá um copo transparente com água potável para a criança A criança poderá experimentar o gosto da água Em seguida, oferecer o copinho menor com um pouco de suco em pó E um palito de sorvete ou outro material que substitua para mexer O que aconteceu quando colocou o suco na água? A ciência explica Quando o pigmento em pó do suco entra em contato com a água As partículas de tinta são absorvidas E então começam a dissolver O corante então se difunde E se espalha por toda a água colorindo-a Assim, acontece com as essências de sabores Que contém no suco Se difundindo com a água insípida Dando a ela o sabor que não tinha anteriormente E assim, acontece com a água insípida E aí E aí E aí